Salve galera, boa noite, estamos aqui mais uma segunda-feira para dar sequência ao nosso trabalho saudade de vocês aí que a gente ficou esses 15 dias sem nos encontrarmos, mas já estão chegando aí outros momentos para a gente se ver e nós vamos ter muita coisa para conversar que os sambas já estão saindo, já temos 4 escolas com samba aí e nessas duas semanas agora vamos ter muita gente escorrendo seus sambas, mas hoje o assunto não é carnaval 2018, hoje nós vamos voltar a uma série que deu muito certo, graças a vocês, que vocês aderiram, que é a Sessão Nostalgia do Carnaval e para encerrar o ano de 2017 desta série, eu resolvi fazer para vocês um top 10 das escolas que mais foram citadas nessa série, em todas as categorias, então o que foi que eu fiz? juntei as categorias, observei quais foram as escolas mais citadas e elas ficaram no ranking de 1 a 10 que a gente vai descobrir daqui a pouco, se você não se inscreve no nosso canal se inscreve aí embaixo, dá aquele ok, se inscreve no nosso canal Neto Ribas para ficar por dentro das coisas do Carnaval, certo gente? Então vamos começar sabendo quem foi a décima colocada no ano de 2017 da Sessão Nostalgia, vamos lá descobrir por que ela ficou nessa posição, quais foram as categorias que ela foi citada, vamos lá! Então, nosso décimo lugar ficou com a União da Ilha e do Governador, por que ela ficou nessa posição? A Ilha conseguiu 3 momentos na Sessão Nostalgia em 3 categorias diferentes, a primeira dela, ela marcou presença na Nostalgia, nó na garganta, quando a gente falou um pouco sobre situações que deram um nó na nossa garganta, né? Que deram aquele sentimento de parar e de pensar na Sapucaí. E foi citado lá o carro da Azul do Ângel no desfile de 2000 para essa Sessão Nostalgia. A Ilha também marcou presença na Nostalgia sobre os refrões que marcaram a Sapucaí com o festa profana de 1989, no refrão eu vou tomar um banho de felicidade, eu vou tomar um porro de felicidade. E também marcou presença na Sessão Nostalgia, na Sessão A Volta dos que não foram, quando o Barbosa Lima Sobrinho, em 1999, não pôde ficar, se fazer presente no desfile. Então, essas três categorias, se vocês não lembram, se alguém ainda não viu, vai lá na nossa playlist e assiste aí os vídeos, ok? Então, essa foi a colocação da União da Ilha. Vamos para o nono lugar agora. O nosso nono lugar ficou com a Academia, com o Salgueiro. Ele apareceu, o Salgueiro apareceu quatro vezes na nossa Sessão Nostalgia. Meus papéis estão caindo tudo aqui, olha a bagaceira, olha a bagunça. Ele apareceu quatro vezes aqui na Nostalgia, só que em três categorias, ou seja, em uma das categorias ele apareceu duas vezes. Então, quais foram os momentos do Salgueiro? O Salgueiro colocou duas vezes o seu nome na categoria Refrões. Então, quando nós falamos sobre os refrões que marcaram essa puka aí, primeiramente ele apareceu com a chamada dos orixás em 2014, o Shun, Iemanjá, Iansan, Oxóssi Calçador. E depois foi, inclusive, campeão dessa sessão com o Explode Coração, que não podia faltar, justamente com esse refrão, Explode Coração na Maior Felicidade. Então, aí ele coloca duas vezes o seu nome na mesma categoria. Além disso, o Salgueiro também marcou presença na categoria Aberturas. Essa categoria, ela falava sobre a cabeça da escola, que juntava ali da comissão de frente até o Abriá-las. Tudo que tivesse presente ali seria levado em concentração. O Salgueiro marcou posição com a abertura de 2007 das candaças, com aquela feiticeira, com a comissão de frente daquelas múmias e com o casal de Mestral de Porta Bandeira, que também já estava ali. Então, mais uma vez, Salgueiro marcando presença. E, por fim, um dos vídeos que eu mais gosto de assistir, que foi na sessão Nostalgia, sobre as tretas do Carnaval, sobre as brigas, que é o grande esculacho que o Fernando Pamplona dá no desfile do Salgueiro em 1996. E sobra para todo mundo. Então, se você quer rever um desses vídeos, eu aconselho a assistir esse das tretas, que é muito interessante. Então, vai lá e procura, certo? No nosso canal, você vai achar lá a sessão Nostalgia. Então, nono lugar, para o Salgueiro, aí, na sessão Nostalgia 2017, nosso top 10. Então, a nossa oitava colocada, Viradouro, também vermelho e branco, apareceu quatro vezes. E por que ela ficou na frente do Salgueiro? Porque ela apareceu quatro vezes, mas em quatro categorias. O Salgueiro apareceu só em três. A primeira categoria que a Viradouro apareceu foi na categoria refrões, quando ela emplacou ali uma vagazinha com o samba do Orfeu, de 98, no refrão Ojo Amor Chanoá. A segunda também foi uma treta, também de 96, igual ao Salgueiro, de um diretor sem noção total da Viradouro, que apareceu falando cobras e largartos, e foi uma baboseira geral do que ele falou, que não ia ter mais carnaval, que a Viradouro ia ser campeã, que a Portela fez sacanagem, falou de caloria, falou de não sei o quê. Ó, se tu quiser ver, vai que vale a pena, você vai dar altas risadas com esse vídeo. Depois ela colocou também o seu nome na categoria aberturas, com a abertura com a cabeça da escola de 97, aquela parte negra com aqueles átomos na comissão de frente, garantiu uma vaga ali. E, por fim, nós fizemos uma categoria também chamada Era Isso? Que era uma pergunta que nós fazíamos para alguma situação que foi muito prometida e quando chegou na hora era somente isso, mais nada. Então, ela colocou o seu nome aí com aquele carro que ela virou de cabeça para baixo em 2007, que ficou feio, né? Fizeram muito alarde na hora. Então, oitavo lugar aí para a Viradouro. A Mangueira apareceu aí em sétimo lugar. Ela também fez quatro aparições, quatro aparições, em quatro categorias. Por que ela ficou à frente da Viradouro? Porque a questão de hierarquia, ela apareceu primeiro no programa. Ela foi a primeira a ganhar uma uma aparição na Nostalgia. Então, por isso, ela ficou aí no sétimo lugar. E quais foram os momentos que a Mangueira cravou aqui no Nostalgia? Bem, o primeiro deles também foi na treta. Foi uma treta... Perdão. O primeiro deles foi o nó na garganta. Foi o nó na garganta. E, claro, que foi inclusive campeã dessa categoria com aquela comissão de frente de 99 dos bambas do samba. Depois, ela apareceu com uma abertura também, com uma cabeça de escola. A de 2003, com aquele carro enorme de mais de 80 metros do faraó. Aquela comissão de frente levitando e tudo mais. Aquilo que tinha por ali. E, depois, nós tivemos uma treta na Mangueira também. Treta brava. Essa voou o copo para todo lado, que foi entre o polonês, o Zaniek, e a Maria Augusta no ano de 2009. Quem quiser conhecer essa história, vai lá no vídeo que vocês vão ficar sabendo o que foi. E, por fim, a volta dos que não foram. A Mangueira também apareceu nessa sessão Nostalgia na sua comissão de frente de 1988, quando o senhor Martinho da Vila faltou de maneira proposital, tirando ali uns décimosinhos e, consequentemente, o título da Mangueira que acabou sendo da Vila Isabel. Então, fica aí o sétimo lugar para a Mangueira. Seja colocado, a Escola de Caxias da Grande Rio apareceu aqui cinco vezes em três categorias. Ou seja, ela se repete em algumas categorias. Vamos descobrir quais foram as vezes em que a Grande Rio nos brindou. a primeira delas foi o nosso primeiro a primeira sessão Nostalgia que foram as quedas. E aí, ela gabaritou mesmo que ela botou duas logo. Ela botou duas? Isso mesmo, duas. Ela colocou a Grazi Massafera em 2007 e colocou o Mega Multi Ultra Tombo da Ana Rickman em 2011. Todo mundo lembra desse tombo. Então, na primeira categoria, a Grande Rio já emplacou duas, duas quedas mais emplacou. Depois, ela apareceu aqui também com duas situações nas tretas. Ou seja, a Grande Rio nas coisas não muito boas ela está cheia. Então, primeiro foi a briga do patrono da escola com o Joãozinho e o Trinta, do Jaider com o Joãozinho e o Trinta em 2004 após o desfiro demitindo o Carnavalesco ali na Praça da Apoteose mesmo. E a outra treta que inclusive ganhou essa categoria na verdade foram várias tretas dele e uma delas na Grande Rio que foi o Vander Pires em 2008 naquele atraso dele depois ele briga com Emerson Dias e tal e todo mundo vê ele perfeitamente ali chapado enfim e esses foram mais dois momentos da Grande Rio nessas são tretas e por fim ficamos com a volta dos que não foram que foram personagens que não apareceram realmente as categorias da Grande Rio não foram muito boas mas ela apareceu bastante então em 2016 a escola cantou Santos e tinha-se a perspectiva de Pelé ou Neymar apareceram no desfile e nenhum dos dois apareceram então nessas categorias aí a Grande Rio garantiu aqui no nosso top 10 do ano 2017 o seu sexto lugar não sei se foram muito boas as categorias mas ficou em sexto chegamos na reta final top 5 agora aliás com a Grande Rio já é sábado das campeãs a Grande Rio já está ali no sábado das campeãs a quinta colocada Tijuca querida quinto lugar a Tijuca apareceu cinco vezes também em três categorias então como foi que ficou aí a Tijuca ela aparece primeiro nas quedas por que ela ficou à frente da Grande Rio porque a Grande Rio colocou duas quedas a Tijuca teve a prova de colocar três então tem três quedas da Tijuca aqui nesse quesito quedas a primeira da Galisteu em 2011 dando um joelho ao chão ali na Sapucaí depois esse ano 2017 a Ju Alves não chegou a cair como tudo que caiu na Tijuca ela se segurou mas foi uma bela derrapada e lógico a queda que inclusive ganhou esse quesito a saudosa Neusa Borges que despencou lá de cima do carro no ano de 2003 no desfile dos Agudais é curioso ver também os comentários do pessoal da equipe da Globo sobre essa queda vale a pena ver depois ela apareceu aqui com o nó na garganta com o desfile de 2000 e meu Deus 2007 daquela foto do da menina veitnamita correndo das bombas aquela alegoria marcou presença no nó na garganta pela Tijuca e por fim ela apareceu também na na sessão era isso com aquela comissão de frente 2008 dos espelhos onde ela prometia uma duplicação muita coisa e na verdade a gente não conseguiu ver quase nada disso então com essas categorias a Tijuca marcou aí lugar no nosso quinto lugar no nosso ranking do top 10 vamos para o quarto lugar agora nossa quarta colocada mocidade independente que apareceu bastante apareceu seis vezes e em cinco categorias diferentes então bela visibilidade da mocidade vamos descobrir então aonde foi que ela apareceu para garantir esse quarto lugar primeiramente ela apareceu nas quedas claro que ela tinha que aparecer nas quedas de 2017 com aquela destaque que despencou lateral ali do carro na frente do recuo do box da bateria tem lá o vídeo então a primeira apareção da mocidade foi nas quedas depois ela apareceu também nos refrões e ela colocou um belo refrão nessa lista da nostalgia dos refrões o estrelado de luz que me conduz do sonhar não custa nada de 1992 a abertura também a cabeça da escola de 1998 e de 1985 98 era aquele sol com aqueles egípcios aqueles deuses faraós egípcios e 85 era aquela aquela natureza prateada com aqueles robozinhos na frente esses dois momentos foram citados no nostalgia abertura da mocidade ela também fez presença marcou presença na volta dos que não foram lembram dos patins da mocidade de 2001 na comissão de frente que não chegaram então marcaram presença aí esse momento e por fim o era isso era isso que foi o era isso campeão dessa categoria que foi aquela explosão de 2015 do carrinho chifrinha chifrinha ficou marcado aquilo ali então essas foram as categorias que a mocidade conseguiu aparecer esse ano marcando assim um quarto lugar para ela o terceiro lugar ficou com a escola de ramos a imperatriz eu já estou olhando aqui olha só oito momentos quatro categorias oito aparições ou seja uma média de duas aparições por categoria eu não sei se foi bem isso vamos descobrir isso agora passou nas categorias primeiro ela colocou aqui nos refrões liberdade liberdade de 89 garantiu aí uma vaga para a imperatriz nos refrões mais cantados da sapucaí depois ela apareceu nas tretas e aí ela botou coisa aqui a imperatriz apareceu bem nas tretas primeiro foi aquela treta da rosa magalhões com a prefeitura de campos sobre aquele enredo que era praça de campos e acabou virando antropofagia lembra lá de 2002 deu babado aquilo ali depois com o van der pires e aí duas vezes na imperatriz primeiro o van der pires briga com o dominguinhos em 2013 depois ele briga com o elimar santos em 2014 em plena sapucaí essa do elimar santos e por fim por fim não ela ainda colocou também na abertura não podia faltar abertura da imperatriz duas logo uma foi a do piano junto com a briala de 1997 no disco da chiquinha chiquinha gonzaga aquilo ali era um conjunto muito harmônico muito bonito muito belo e a cabeça campeã desse quesito que também foi da imperatriz que foram os leques mais o abre alas de 1994 que era uma coisa assim na época quem viu ficou assim embaixo de bacado de queixo caído por fim ela também colocou duas situações na volta dos que não foram que eram situações de pessoas ou coisas que deveriam aparecer e não apareceram uma delas foi o marechal do carro do do patrono do exército do Duque de Caxias que não apareceu em 89 e improvisaram com o seu Zacarias de Oxóssia ali e voltou depois em 2009 também e a outra foi o carro do camelo fatídico carro do camelo que não apareceu no distrito de 95 e fizeram vistas grossas e ainda assim deram um título para a imperatriz esse conjunto de aparições deu para a imperatriz o terceiro lugar na nostalgia de 2017 no nosso top 10 vamos ver quem foi a vice campeã vice campeã quem foi é ela veja flor de Nilópolis veja flor botou coisa aqui muitos momentos quantos aqui oito momentos cinco categorias diferentes vamos descobrir quais foram esses momentos primeiro a beja flor apareceu na treta lá no começo na briga do Joãozinho 30 com a igreja católica acho que foi terceiro lugar isso que ficou lá nas tretas para defender o Cristo mendigo lá em 89 então foi o primeiro momento depois nós tivemos as quedas a beja flor também apareceu nas quedas por intermédio da Cláudia Arraia que caiu 18 vezes no carnaval de 2004 Jamelão que o diga ficou muito muito puto ninguém tirou nem um décimo da beja flor por causa das quedas da Cláudia Arraia depois a beja flor apareceu no Nona Garganta duas vezes com o Nona Garganta primeiro com a aparição dela Bidu Sayão que para muita gente era desconhecida aqui no Brasil a beja flor resgatou e a imagem da emoção da Bidu era coisa maravilhosa dar um Nona Garganta mesmo e depois apareceu também com a beja flor com as pretas velhas de 2001 aquilo também foi chocante bateu fundo ali dentro a beja flor ainda apareceu também na abertura duas vezes uma vez a primeira vez com a abertura de 2007 aquele conjunto de comissão de frente com aquela savana depois com aquele abriá-las que era maravilhoso cheio de beja-flor aquilo ali realmente com a revoada de beja-flor que tinha ali era lindo demais e a cabeça de ratos e urubus que ninguém pode deixar de fora porque é uma mudança na concepção estética da coisa é uma bagunça organizada é algo que retrata muito bem a situação do enredo e que talvez tenha sido a primeira vez que tenha sido apresentado daquela forma onde você misturava-se tudo ali ala pé de passagem abre alas comissão de frente era uma galhofa bem organizada então beja-flor colocou também aí nesse quesito e por fim aí teve dois era isso era isso da beja-flor o primeiro foi aquela junção de comissão de frente com o casal do mestrado e porta-bandeira no bone que não deu certo e depois é desse ano essa história da fantasia diferente um índio de cada jeito também não convenceu não certo mas essa conjuntura de situações levou a beja-flor a um vice-campeonato ao segundo lugar aqui nas tretas ou perdão nas tretas na nostalgia de 2017 e a campeã quem foi vamos ver olha só 10 10 momentos 10 vezes 6 categorias boas e ruins campeã portela e aí vamos ver onde foi que a portela apareceu cadê ela aqui nos papéis tá aqui achei bem portela aparece primeiro nas quedas tem queda da portela 2013 na verdade chegou a ser uma queda o carro foi e a mulher ficou pendurada na árvore lá em 2013 e depois se jogou se estabacou nos braços do povo lá graças a Deus que pegaram a coitada então a portela apareceu nas quedas depois a portela apareceu nas tretas duas vezes as duas vezes em 2016 a primeira Milton Cunha Paulo Barros versus Milton Cunha aquele teretete ali porque o Paulo não gostou do que o Milton falou da água enfim foi pena pra todo lado e a grande briga do Vantui pedindo pra botar volume no microfone que não foi pra fazer coro em plena concentração em plena esqueta do desfile em 2016 dois barracos ali depois a portela também apareceu nas aberturas na abertura de 1995 aquela água com aquela comissão de frente de Pirros e Colombinas fechando aquele conjunto ali de carnaval bem tradicional bem opulento mesmo a portela também colocou Nona Garganta duas vezes um de 2017 que foi o carro de Mariana aquela imagem daquele cara chorando correndo praticamente lama da mão dele e o carro do bebê desnutrido que virava um bebê bonitinho fortinho com as flores lá em 2008 então dois momentos Nona Garganta da portela além disso ela também teve dois momentos na volta do que não foi e aí a parte ruim primeiro foi a Naomi Campbell que prometeram que ela viria em 2002 e ela não veio e depois aquele momento fatídico de 2005 onde prometeram duas águias uma entrou mutilada então não posso considerar que uma águia e a outra nem entrou a portela também apareceu no era isso duas vezes primeiro pelo Mercadão de Madureira 2013 que prometeu abrir sair e não saiu nada que o Mercadão passou fechado e depois essa comissão de frente em 2017 com o peixinho balançando o rabicó então tipo tanto alarde mandou coreógrafo embora brigou pra ser aquilo ali mas com isso a porta ela apareceu dez vezes no nosso Nostalgia esse ano seis categorias diferentes e isso deu a ela o primeiro lugar gente ano que vem nessa calmaria depois que passar o carnaval a gente volta com o ano dois Nostalgia com outros tópicos com outros temas pra gente se divertir um pouco mais espero que vocês tenham gostado e em breve a gente vai se encontrar assim que sair o CD do Acesso do Especial a gente vai começar as nossas análises dos sambas vitoriosos espero que vocês tenham gostado uma boa noite e até a próxima tchau